e fala aí meus consagrados estamos chegando para mais um vídeo já quero que eu pedi para vocês aí agradecer vocês aí para os nossos 11.000 inscritos cruzamos de 11.000 na verdade estamos 11.100 e lá vai pedrado então eu quero pedir para você continuar se inscrevendo quem tá chegando aí e quem já tá no canal e pedir para continuar curtindo comentando e tudo mais que agora eu pedi para o pessoal fazer umas músicas ali fazer não mandar umas músicas para mim que eu vou colocar e vou colocar o nome da pessoa que mandou e tudo mais ali hoje o vídeo vai ser o seguinte deixa eu travar focar aqui foca vai ser o vídeo ensinando eu mostrando na verdade não é ensinando regulagem não é uma receita de bolo cada um faz a sua mas uma base qualquer coisa você quiser mais um grave você vai nas mais baixas se quiser uma voz mais mais alta mas a minha regulagem vou mostrar no processador e no rádio hoje tô aqui com o painel aqui mas o x 700 mas na verdade serviria para qualquer tipo de painel então vamos lá pessoal então você vai vir aqui ó em áudio vamos começar lá por equalização equalização que geralmente o rádio em pop rock vamos colocar esse aqui ó aqui ó e em flat que flat é todas são zerado você vai fazer lá no processador algum apimentadinho que você quiser dar então equalização e no flat o crossover o crossover o frontal desligado o traseiro desligado porque os cortes vão ser apenas no processador o loadness desligado e o SLA eu deixo o rádio zerado agora vamos partir lá para o processador aqui no rádio tá tudo certinho agora partimos para o processador vou mostrar a regulagem que eu tenho no processo então meus consagrados agora também ó para regular o processador px2 conecte o meu mas serve para qualquer px2 e de repente até para qualquer processador você consegue usando a mesma regulagem aqui em roteamento de canal aqui ó canal 1 que é o grave eu uso o L mais o R canal 2 é o R o 3 é o L o 4 é o R e o 5 é o L que é os 4 canal da corneta para os 4 RCA lá para dar o efeito estéreo aqui é isso que eu uso equalização e eu dou um ganho só lá no 250 e no 200 mais dois no 200 e mais um 250 aí se você vê que tem pouca voz pouca corneta você vai lá no 800 e dá mais dois DB e no 1000 mais um esse fica top aí voltando esse processador ruim tem voltar tudo né e voltando e essa equalização do canal que é para dar um 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 ganho exato na na certa frequência eu não uso e o crossover não tá no canal 1 aqui tô cortando os alto-falante de 80 menos 24 DB 8 LK 280 24 8 BT esse é o corte dos alto-falante que é os alto-falante o ferner os três cassete as cornetas tô cortando de 1000 menos 12 DB a 9000 eu não tenho Twitter se eu tivesse tudo Twitter eu cortaria em 5 essa corneta sem 5 6 e o Twitter de 6 para cima o limite eu não tô usando agora o ganho aqui em ganho o canal 1 2 3 4 5 eu deixo todos zerados porque se tu erguer aqui tu dá menos volume né mas eu gosto de deixar ele zerado para ele trabalhar para mim que eu gosto de erguer um pouco mais o volume a polaridade eu não mexo o delay que é o alinhamento de som por enquanto eu não botei ainda porque não tem como medir a distância do outro alto-falante que você entrena hoje mostrar para vocês aí e eu zerei no fim agora não tem como medir esse é o ganho de todas as frequências vai em zero aqui vai diminuindo o volume também eu deixo zerado ganho de todos os canais quer dizer desculpa e aqui é cópia do um para o outro se você quiser aí tem quatro alto-falante quer copiar os canal para botar os RSA não tudo junto né é isso aí e basicamente isso meus consagrados tá aí o vídeo ó espero que vocês gostem do vídeo e do regulando o rádio e o processador é essa regulagem então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo inscreva no canal tamo junto é nóis